Meus amigos, mais uma vez bem-vindos no vídeo de hoje. Vou continuar, vou dar uma parte de uma explicação que eu fiz há um tempo atrás. Em um vídeo grande sobre crinas, sobre materiais para arco, eu falei da crina preta e da crina branca. E aí surge a pergunta, qual é a diferença? Bom, podem ser várias, mas eu vou resumir aqui para vocês a percepção que eu tive trabalhando esses anos todos. A crina branca é mais adequada, como nós já falamos, para arco de violino, viola, violoncelo e a preta para contrabaixo. E o contrabaixo às vezes usa a crina branca, principalmente em solos. Então a grande diferença é que, no geral, por que eu não estou falando no geral? Esses materiais são naturais e materiais naturais apresentam diferenças, tá? Isso é muito importante. Gente, essa crina aqui e esta aqui do mesmo maço são diferentes, são materiais naturais. E essa aqui também é diferente desta e desta. Podem ter vindo de cavalos diferentes, enfim. A gente tem esse maço aqui, mas nada garante que ele é do mesmo animal, tá bom? Então existem todas essas diferenças. Ocorre que, no geral, a diferença se dá que a crina branca é um pouco mais delicada. Ela filtra um pouco mais o som, tá bom? Então, às vezes, a gente está com aquele problema de chiado, som arenoso, muitas das vezes pode vir de uma crina ruim ou de uma crina inadequada, tá bom? Então, no geral, é que a crina branca é mais delicada, filtra mais o som. Não que você seja proibido de usar uma crina preta num arco. Tudo bem, não é mais adequado, mas também você não vai ser condenado por isso, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha conseguido tirar sua dúvida sobre as principais diferenças. Ocorre também que existem hoje crinas coloridas, tá bom? Eu posso falar pra vocês em outros vídeos. Mas aí ela foi colorida artificialmente. Crina azul, roxa, vermelha. Mas aí ela é colorida igual o pessoal faz com cabelo. Atinge o cabelo de azul. Ninguém tem o cabelo azul, né? Acredito que não, não sei. E a pessoa atinge artificialmente, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha conseguido explicar. Estas daqui, né, você vai ter essas características que eu expliquei, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição.